E ele vai enfrentar uma grande ribanceira Ele não estava prevendo isso Oh meu Deus, não, não Oh meu Deus Quase que ele cai, mas ele tem suas habilidades Olha só como que ele vai Vai descendo Estamos na selva do pacífico Ele enfrenta as árvores Enfrenta tudo Para chegar ao destino final Meu Deus Reginaldo Reginaldo Treinado no exército brasileiro Juntamente com o americano Calma, ele viu algo Oh meu Deus Como ele é aventureiro Eita, que descida da bexiga Oh meu Deus Vamos gente, vai ser legal Pode vir Está quentinho Vem gente Vem gente E eles acabaram de comprar Um comprou um tênis branco O outro O tênis Aqui Nesse aqui Nesse aqui Calma, não consigo sair daqui Ai meu tênis branco Ai meu Deus O meu também já foi para o saco Agora ele está em um novo trajeto Uma nova aventura Ele terá que pular Ele avista o cipó É o único recurso que ele tem Oh meu Deus Ele avista o recurso Como ele consegue Lá vai Tarzan Tarzan É você Tarzan Você deve cuidar da carinha inteira Oh meu Deus Como ele consegue Vai ele E é ele Sai daí Bruno Ai Vem Gui Vai Gui Vai quer virar caçador de lenda Vai filho É agora Vai soltar no chão Oh meu Deus Nossa Chegamos Olha aí Eu falei que ia ser legal Olha aí Um rio Um rio passando Eu falei que ia ser divertido Mas vamos subir Me tira Me tira Mano Acabou de escorregar Que eu não seja o próximo Vai ser legal Cai cai Acidente 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 Eu não vou não Vem vai ser legal Não 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 Oh meu Deus Não vou não Tem esse branquinho Cheirosinho Sequinho Vocês vão desistir? Vou Vocês estão perdendo A parte mais legal É só descer nessa lama Aqui Vai nego Eu confio em você Vai 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 Vem 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 comigo Ele encontrou alguma coisa Yes É por aqui É nervoso Ó Os moleques Estão perdendo Um rolê monstro Mano Com os tênis Branquinhos Ó Nós estamos chegando Nós estamos chegando Vocês vão ver Vai valer Tudo a pena Esse sofrimento Estamos chegando Meu Deus Estão chegando Não chegar nunca? Prontinho galera Ali está Aí está ela Ó meu Deus Ela é maravilhosa Como é linda Uh Aí ó Perderam Esse rolê Olha aí galera Hoje não está tanta água Mas Vamos chegar lá perto Vamos lá Olha aí gente Que coisa linda Sem filtro Sem nada Olha aí Que belezinha Lindo demais Natureza Os meninos Perderam 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 Agora ele vai subir A ribanceira Mano Vai mano É speed É speed Sobe como se não houvesse amanhã Ele não pode cair Ele não pode Olha como ele vai Uou Yahoo Venha Rapazes Estou meio sumidinho Hoje Fiquei o dia inteiro Aqui no quarto Estou meio que De repouso Como vocês sabem Que eu tenho problema No meu joelho Está inchado Para caramba Lá nas gravationes Lá na casa do lago E eu Eu caí Jogando vôlei Até gravei em vídeo Para vocês Acho que eu vou até Dar uma palinha ali Para vocês verem Na hora do Pequeno acidente E meu joelho Está dando demais Estou passando isso aqui Para ver se resolve Tomara que resolva O outro está normal Deixa eu pular aqui Esse aqui está normal E esse aqui está Enchadinho Mas estamos aí na atividade Xixi no filminho Que agora parou E comendo uns Pirrones Yeah Rapaziada Veja A cara da pessoa Que está prestes A dar uma paulada Na bola Está vendo Essa paulada aqui Está vendo Essa perna aqui Ela vai apoiar no chão E na hora Que ela apoiar no chão Para rebater Essa bola Para cá Meu amigo A cagada Já está feita Quer ver Olha a cara do cidadão Morri É mano Olha Maria Já torceu o joelho E virou É meu parceiro E acabou com tudo E já era Acabou Bom então foi isso Estou de repouso Meu joelhinho Está um pouquinho chato Cheio de negocinho Que eu estou passando Geló Remédio e tudo mais E essa semana Já vou ver Não cirurgia Mas exame Que eu acho que vou ter que fazer Cirurgia de ligamento Sei lá Cada pessoal fala alguma coisa Mas ninguém é médico Para me dizer o que eu tenho Tem que ir né E eu vou Vou marcar exame E já já vou ficar melhor Vou jogar bola Vou jogar vôlei Vou correr igual criança feliz E é isso aí Oi Oi Mãe Vou passar o meu joelho Vou te falar Faz Vou te falar Faz Dá uma porrada Porque você abusa No médico hoje Mamãe vai levar no médico Vai Tomou banho? Tô Vai ficar cabendo não? Não Estou atrasada Rapazada Eu já vou no médico E Nem sei Não vou cortar Como é que faz? Tem que ir fazendo cirurgia Procedimento cirúrgico Tita macaca Toquinha Ô mãe Papaz 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 Você levou uma agulha no joelho É Agulha do tamanho do dedo Eu tô chorando não, tá, gente? É só brincar Oi, Dani Entra aí Obrigado De volta Deixa 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 o ouro, tá? Ouro Deixa o ouro Gente do céu Agora é sério Mano Eu levei uma agulhada no joelho Tamanho do dedo Fala, verdade É verdade, filho É, eu sei E o cara não deixou gravar ainda Desgramado Ó aqui Nossa, mas ele tirou muita É Eu vou falar pra vocês Vou colocar o HD aqui Que eu tenho que fazer um negócio aqui agora E já que eu orto Ó, gente Aqui tá meu joelho E aqui, ó Tamanho da agulha que furou eu É porque tá No histórico tá pequena Mas foi grande, hein? Eu fiquei com dó, filho Mãe, não fala Foi grande Uma agulha bem grossa Juro? E, gente Na hora que ele furou Ele furou Aí tava aqui cheio de água Aqui, imagina Uma bola Tava com água Porque tava inchado meu joelho Aí ele furou Puxou com outra agulha Drenou assim Saiu um montão Ele puxou duas vezes Puxou a seringa Duas vezes Gente, como eu percebi Que muita gente tá curioso Pra saber o que que eu fiz Eu achei um vídeo Na verdade minha mãe, né mãe? Tô curiosa Ó, coloca bem na parte aí, ó Essa é a parte que aconteceu comigo hoje Ó Vai dar uma picada agora Ele falou isso, ó E eu gritei Ai, ai Olha isso aqui Tá vendo? Isso aqui que tava dentro do meu joelho Foi desse jeito assim, ó Foi bem assim, ó Só que eu leio gritando no fundo Ai, eu tava gritando igual um doido O meu veio 35ml Desse negocinho aqui, ó Isso, veio um montinho Nossa, veio Sangue Água no joelho É isso aqui, rapaziada Furou o joelho E puxou Ai Dói até É joelhinho E o Léo gritando Feito uma mocinha Vamos pro que importa, rapaziada Os vídeos já já tão saindo Demorou? Tá passando aqui Tá passando aqui do computador do Gui agora Que eu gravei E... Mano Ficou dois dias sem vídeo O canal Fazia tempo que não acontecia isso Mas Já vai se normalizar E ó Pra recompensar vocês Que sunzeira Pra recompensar vocês Eu vou fazer o seguinte Dois vídeos por dia no canal E pra mim me recompensar também Porque meu apoio moral Quando eu não posto vídeo Fica lá embaixo Então agora que eu tenho Bastante vídeo Eu vou postar tudo pra vocês Fechou? Eu vou postar tudo pra vocês Eu vou postar tudo pra vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri